Doutora Silvia Desaida. Tô aqui, Pro. Poderosa, gostosa e ricosa. A senhora fez a pesquisa sobre ópera? Fiz não, Pro. Ontem eu tive que ir pra Paris. Resolver uns assuntos do aniversário de Brad Pitt. Em menos de 24 horas, a senhora foi e voltou pra Paris? Foi. O meu jatinho saiu direto do Aeroporto Internacional de Barro, lá no Ceará. A Cidade de Barro tem Aeroporto Internacional? Tem. No quintal de casa. Tá bom. Agora posso saber o que a senhora foi fazer em Paris? Comprar uma casinha de show chamada Olympiar. O que a senhora pretende fazer com Olympiar? Produzi uma festinha de aniversário para Brad Pitt. Contratei aquela cantora, a Treton C. Que? A Treton C, bro. Aquela que canta aquele baião assim, ó. Chega, chega, chega. Ó, dona Sílvia, não é Treton C, é Beyoncé. Bi pra Pob. Tri pra Riki. Pra milionária como eu, tem que ser Teta. A senhora não pode falar uma coisa dessas. Pro, o que não pode é pobre, rico. Fode tudo. Então vamos lá, a senhora contratou o Olympiar de Paris pra fazer uma festa de aniversário para o Brad Pitt, é isso? Pro, ele ficou tão feliz que até balançou o rabinho assim. Peraí, peraí, calma. Isso não é modo de falar do rapaz? Rapaz? Que rapaz? Brad Pitt é meu cachorro. A senhora gastou uma fortuna pra fazer uma festa pro cachorro. Pro, cachorro de rico também é gente. Nota zero pra senhora, é isso que a senhora merece. Me deu zero. Dei. Compre dez. Dei. 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 O que é isso?